E aí Caralho que texto Lofi vibes, ah live tranquilinha hoje, live tranquilinha Bom dia, grisadinho, bom dia, bom dia Vou apenas amassar uns canalinhas hoje Maravilhas nunca acabam, nem eu Que acabou E aí Tui, 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 bom dia E aí 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 Tá gerando nível 4 e 7 Por causa do Algonit que eu peguei, Guilherme Isso aqui que eu peguei, o Pacto Cruel Eu gasto 4 de vida pra upar ao invés de ouro Aí tipo, você gasta um monte de HP E vai direto pro level 7 Pra você fazer uma sequência de Winstreak Eu preciso achar Syphon 2, antes de todo mundo E uma Soraka seria legal também Soraka ou Bardo? É os melhores lendários pra achar aqui Soraka porque vai recuperar minha vida Bardo porque vai aumentar a chance de vir mais boneco lendário E aí O que é isso? 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 Troquei no último segundo. Se o meu civ estaria levado. A Siphon de Gumi é bom também, mas eu percebi que as pessoas não fazem Siphon de Gumi porque ele já tem muito dano, é melhor você fazer coisa pra ele sobreviver. Tipo, fazer a titânica nele, sabe, ele vai ficar destacando o Armor, o MR, ele fica mais forte. Tá achando do Pyke no patch atual agora que temos Axio aí, ó mano, no LoL, nem tô mais jogando, em vez de Pyke direito, só começa o Pyke no TFT, ótimo, esse cara que já tá bem forte, mano, eu perco pra ele espar. 40 XP ainda pra conseguir upar, velho. Eu tenho que fazer Slow Roll aqui, eu acho, né, acima do 8 roleta. Posso cair contra esse cara, posso cair contra esse cara, com todos os oponentes fortes. Tá, eu acho que eu ganhei isso aqui porque o Siphon vai direto no Ezei na Karma lá. Só que o pessoal tá tudo chegando no meu nível. A diferença é que tipo, eu tenho muito ouro na frente deles, então posso roletar primeiro. 6 sussurros. Tu não vai jogar Level 8 é Pyke Talon Tu não vai jogar também Pyke lugar Talon? Não, não vale a pena Porque eu vou continuar com 5 Sussurros por enquanto E o Talon é uma unidade melhor Porque ele dá AD pra todo mundo Quando eu upar pro 8 Eu coloco Pyke e Talon em campo Tipo O Silas entra aqui Aí o Pyke entra aqui Aí eu vou pra 6 Sussurros Ó, já tem gente comendo os vidas aqui O Silas entra aqui Mais uma roupa de passagem Podia ter vindo a Armor O que eu vendo aqui? Cara, eu preciso de um Scythe em 2 O cara tem um Bar do 2 Que isso Agora que eu vi Ó, esse round aqui já foi perigoso É o primeiro round Que o meu Scythe em morre Coloca o Silas no lugar de DK Sim, agora o Silas já entra Ele não tava 2 ainda Ó, a Determinação Titânica Eu já vou conseguir na próxima roleta, véi Isso é roubado Cara, um Scythe emzinho o jogo Um Scythe emzinho, vai Vale Tá, tomo Giga Fechei Talon 2 Level 8 entre Assassin Agora é só estacar ouro de novo Na roleta ali Provavelmente eu consigo pegar o Armor Por isso que eu não quis pegar o Bagulho de Sussurro, sabe? Porque assim, eu já tô Eu vou ficar com 6 Sussurros certinho Nível 8 Se eu pegasse o Bagulho de Sussurro Eu ia ter 6 Sussurro agora Mas não sei se ia ser um buff tão bom, véi Isso daqui vai dar 60 de Armor e MR Pra toda a minha Frontline, véi E como eu tô jogando de Brutamont Onde todo mundo ganha muita vida Muita resistência O Skamaluz é bom? Eu gosto do Skamaluz Ô rei, que se faz esse jogo Vai ser um jogo legal Pro canal secundário Tô jogando certinho de Tô jogando certinho Com o Paco Cruel Pior que desse cara aqui Dá pra perder, véi Nossa, ainda bem que eu troquei Ele sabia que ele ia cair comigo Eu troquei na hora Ó, ele deu o Zephyr no meu dragão Nossa, vai no Quark Nunca eu te pedi nada Dali No Quark, porra Meu Deus, véi Perdi porque o dragão trollou Só sem Lise carregar Não carrega, né Tá, vou perder pouca vida Pelo menos Meu dragãozinho trollou Puro, véi Ele não tá full build ainda Ele vai ficar full build agora Meu, não Tá de sacanagem, véi E o jogo que faz isso comigo, véi Não vou poder pegar aqui dali, véi Senão eu ia ter um Olaf 3 com item de armor preso nele, saca E o Olaf ia perder os bagulho As armaduras extra Tá, eu acho que eu resisto mais dois sounds pra pegar uma armadura aqui, véi Meu serve vai ficar muito bruto com uma titânica nesse jogo Vale a pena fazer outra guinço nele Isso aqui eu coloco no Pyke Daí quando eu coloco ele em campo Nossa, esse cara tá com muito personagem em campo Que porra é essa, véi Tá, meu Olaf tá batendo, véi Será o suficiente? Acho que não, hein Acho que eu vou perder Nossa, quase morrendo, véi Isso aqui é o foda desse algo, gente Se você perder, tipo, duas, três rodadas Porque os caras tão fortes também Você começa a morrer Vamos, Elise 3 Nossa, o cara tá de ovinho, véi Nossa, o cara tá de ovinho, véi Agora que eu não vou conseguir o papo 8, né Aí o Pyke não vai entrar nunca Seu roi é bom? Cara, quando você tá muito bem no lobby ele é bom Porque você vai conseguir transformar ele, saca? Tipo, a chance de você conseguir estourar ele é muito alta E daí vem uns algo muito legal dentro É isso 24 de XP, ou seja, 12 turnos Eu tenho 12 de vida Eu posso supar Nem posso supar direito Isso que é foda Mas tá todo mundo morrendo, véi Tá bem close esse lobby Ei Sai, merantia Sai, 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 sai Cuidado que te assustaram com os outros aqui Apagaram tudo Para, pô Os gatos se assustaram com os outros aqui Fuderam tudo Derrubaram todas as minhas coisas, véi O pior é que agora eu nem sei como que tava Tava a logística aqui O cara tem o Yasuo 2 O cara tem o Yasuo 2 Ah, aqui perdemos Ah, aqui perdemos, pai Perdemos, ficou um contra um Ai, ganhamos Foi Num, 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 num Num, num, num Num, num Num, num Sunmises Vamos lá. Ah, de novo eu desviei do orb do cara, véi. Tá, antes eu tinha perdido pra ele, dessa vez eu ganho. Tá, eu ganho ainda. Na lista, no top 4 já. Como que ganhou? Eu ganhei porque o Yas não deu o terceiro hit, não deu o terceiro furacão. Cara, eu só queria o papo level 8, véi, e pôr isso daqui. Eu não acho que vale a pena o Guivar 4 Butamonti aqui pra pôr 6 Sussurro Assassin. Será que vale a pena? Quanto de vida a menos eu vou ter? 250 de vida a menos pro Syphon. Vou tentar. Eu acho que o Assassin vai ajudar muito aqui, véi. O Assassin pro Talon, o Talon vai dar muito mais dano. 6 Sussurro como eu tô de Elise e Carry também. A Elise também vai dar umas aralhadinhas. E aqui perdemos. Aí sobrevive o dragão. Não, ele não hitou! Perdemos. Então top 4. Pô, é mó divertido jogar assim, véi. Só que eu preciso... O Pacto Cruel é mó divertido. Só que eu preciso muito pegar algum algo e me encher de vida, véi. Senão eu não consigo pôr pro level 8. Eu fico preso no level 7 o jogo todo.